Louvado seja o Senhor São brinquedos de Belém Viemos cantar o rei Os anjos cantam no céu Os anjos cantam no céu O rei nunca mais se fez O rei nunca mais se fez Olha que dia tão belo Olha que dia tão belo Dia de muita alegria Dia de muita alegria Foi nascido o Salvador Filho da Virgem Maria 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 Amém. 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 Neste sagrado exercício, faz meu Senhor me atender, desculpando os meus defeitos, no que agora vos direi, tem de misericórdia, Senhor, tem de misericórdia de nós, os pecadores. Amém. 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 Onde Deus fez a morada, onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde os anos preciosas, onde Deus fez a morada, onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Onde mora o cálix vento e a hóstia consagrada. Senhor, misericordia, Senhor, Deus peguei, Senhor, misericordia, Senhor, Deus peguei, Senhor, Deus peguei, Senhor, misericordia, Senhor, Deus peguei, Senhor, misericordia, 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 Senhor Legenda Adriana Zanotto Bendita e louvada seja as três palavras de Deus Bendita e louvada seja as três palavras de Deus Pai, fim do Espírito Santo, seja pelo amor de Deus Pai, fim do Espírito Santo, seja pelo amor de Deus Deus, Deus te pague a pena me exercer Pai, fim do Espírito Santo, seja pelo amor de Deus Pai, fim do Espírito Santo, seja pelo amor Pai, fim do Espírito Santo, seja pelo amor Pai, fim do Espírito Santo Pai, fim do Espírito Santo Senhor, o dono da casa Senhor, o dono da casa Deus lhe deu uma boa tarde Deus lhe deu uma boa tarde Boa tarde, Deus lhe dê Alegres vamos cantar São alegrias de festa São alegrias de festa Na boa entrada do ano Na boa entrada do ano O Espírito Santo, seja pelo amor de Deus Agrozação A galera Foi a Aurora Foi quem disse Foi a Aurora Foi quem disse Filho, adeus até pro ano, filho, adeus até pro ano, até pro ano que vem, se a morte não nos matar. Filho, adeus até pro ano, 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 filho, adeus até Amanhã irei mortar. Cavaleiros são aqueles, cavaleiros são aqueles que lá vai beirando o mar, Chegada de Deus, menino, nunca mais poderá achar. Olhe, viva, olhe, viva, o pobre Santo reis, olhe, viva o pobre Santo reis, olhe, viva o reis, De glória, viva nós e aqui viva vocês. Santo reis já vai embora, Santo reis já vai embora, Para o seu trono em Belém, para o seu trono em Belém, Despedir do morador até o ano que vem. Santo reis quando despede, Santo reis quando despede, Despede com alegria, despede com alegria, Quem tiver saudade dele, vai a reza do seu dia. A Canteia de Deus, menino, nunca mais poderá achar, Mas quão alegria, despede com alegria, Mas quão alegria e despede com alegria, Agora, quem tiver saudade dele, vai a reza do seu dia. A Canteia de Deus, menino, nunca mais poderá achar, Toma alegria e despede, Nino, nunca mais poderá achar, O meu tempo, alemão, nunca mais poderá achar. Dinido de Deus,马, nunca mais poderá achar. A Canteia de Deus, vem um carão, Aliás e a drinks e a despede com alegria, Um leitudo a Maria, Amém. Amém.